E aí, pessoal, tudo bem? Sauda todos com o Pai de Cristo, obrigado, você curtindo, compartilhando, né? Ah, o Gilvaldo tá aí, ó, Paola, Paola tá perturbando os bolsonaristas, Paola, pelo amor de Deus, Paola, deixa os bolsonaristas querem, só tem você de petista aí, Paola. Vamos lá, dona Regina também, dona Ana, Maura, Breno, Ângela, Genilza, vamos lá, o pau tá quebrando, hein? E a Paulista? Os trio elétricos começam a chegar, a estacionar, marcando seu território, o gigante, né? É o trio Catrina e também o outro, hein? E o outro, tem outro aí, o demolidor, né? O Bolsonaro fica no demolidor, né? É, e muitas outras coisas que vão acontecer, né? Dona Kátia também tá chegando aqui. Pessoal, a notícias que tem faixas sendo produzidas, né? Para poder se infiltrar amanhã. Tem notícia pra você, tem vídeos explicando pra você o que que você deve e não deve fazer. Vai ter dois mil agentes da polícia infiltrados pelo meio, mas é agente do bem, que vai tá lá vigiando qualquer, é, qualquer eventualidade. E vai ter também policiais federais disfarçados também lá. Pensa bem, a polícia militar disfarçada, a polícia civil disfarçada e a polícia do Lula federal também disfarçada no meio do povo. Olha o problema. Olha o problema. Essa semana nós tivemos aí, polícias aí, policiais, que não se conheceram de outros departamentos e acabaram aí trocando tiros, não foi isso? Foi. Muito cuidado esse negócio amanhã, né, pessoal? Hermes também chega pra cá, Gildo também chega pra cá, vamos lá. Já tem. E os motoqueiros? Cadê os motoqueiros, hein? Cadê os motoqueiros que eu quero ver? O barulho do ronco dos motores, hein? Vrum, 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 vrum. Pessoal, inventaram uma obra para atrapalhar os caminhoneiros. Calma aí que você vai ver o que que esse povo... Olha aí os caminhoneiros, os motoqueiros. Bora! Corta, compartilha, vamos pra cima. Vamos lá, me ajuda aí. O pau tá quebrando. Tem ambulância, tem duas ambulâncias, né, ambulância. Eles vão sair amanhã cedo, né? Vários, eles vão se encontrar em determinado local, porque vai ser de todo o país aí. Os motoqueiros, hein? Eita, eu tô recebendo tanta coisa aqui. Olha o deputado, já tá na Paulista aí. Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Aí, olha aí, olha aí, pronto. Pelo chamamento de Jair Bolsonaro. Vamos! Nós estamos aqui pra fazer a resistência, mostrar pra esse país a força do povo em defesa do Estado Democrático de Direito, da democracia e da liberdade. Eu e a Adriane estamos aqui, pronto. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Eu estou aqui com a camisa da direita. Direita! Muito movimento e amanhã mais de um milhão de pessoas estarão aqui ao lado do nosso mito. Então, aí, ó. Amanhã mais de um milhão de pessoas tá sendo esperado. Me leem. Entre outras autoridades que vão chegar. Olha o que que o... Vamos relembrar um negócio aqui, o ministro Alexandre de Moraes. Olha o que que ele fala aqui. Olha aqui, olha aqui. Se o Supremo Tribunal Federal fosse de uma única pessoa, nós teríamos uma ditadura do judiciário. Uma posição, mesmo que seja uma posição que acabe ideologicamente prevalecendo sobre o jurídico, acaba sendo, por outro ministro, contestado. E isso gera um equilíbrio. Todos, todos os ministros têm posições políticas, obviamente, todo ser humano tem posições políticas. O grande desafio é exatamente abandonar as questões políticas, principalmente políticas partidárias, ideológicas, para aplicar o mais fielmente possível a Constituição. até porque isso é algo que Rui Barbosa... E ele estava na Jovem Pan. Nessa época ele dava entrevista, não era. Então, tá. Então, Moraes. Então, Moraes, veja bem. Deixa o povo na Paulista. Tranquilo. Tá bom, Moraes? O deputado, né? Marcelo Van Hattie, falou que não vai ter medo desse negócio de não ter que falar do Supremo, não. Que amanhã ele vai ter seu amarreta. Né? Eu não sei se vão deixar ele falar, porque ele tá bravo, né? Ele tá muito bravo. Então, tem quem vai falar amanhã. Nicolas, Gaia, Caiado, Jorginho, Melo, Tarcísio, os filhos de Bolsonaro, prefeito de São Paulo, talvez. Marcos Duval foi vetado no trio de Bolsonaro e falou assim, ó, vai no outro trio lá se você quiser. Nesse trio que tá Bolsonaro, não vai, né? Não vai. O vídeo é antigo mesmo. Eu não falei que é de agora. mesmo porque ele não vai na Jovem Pan, né? Ele tá na Jovem Pan. O vídeo é antigo mesmo. Mas eu quero te dizer o seguinte. Olha o que ele falou. Olha, vocês prestaram atenção naquilo que ele falou? Né? Um homem só tomar decisão e tal. Então, isso hoje serve pra ele mesmo. Foi isso que eu quis dizer com esse vídeo. Tá bom, pessoal? Nada falando que esse vídeo é de hoje, não. Mesmo porque ele não vai, né? Ele não vai, e mais, ele não vai entrever esse lugar nenhum. O homem, né? Não dá entrevista. Olha aqui. Olha o que que a Madu Batista tá fazendo. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Caiado. A princesa do presidente. Olha pra ela. Michele, Michele. Eu não, Michele. Não, é nada. Obrigado, presidente. Vamos lá. Vamos lá. Aí, ó. Aí, ó. Madu Batista, Caiado, Bolsonaro. Bolsonaro, né? Você quer ver ele descendo? Você quer ver ele descendo? Chegando, então, em São Paulo? Temos, temos aqui. Olha quem é o homem chegando de São Paulo aí. Olha o homem chegando de São Paulo aí. Dá uma olhada aí. Dá uma olhada aí no homem chegando aí. Olha o homem lá, chegando lá. Olha lá, olha lá. Tá aí, ó. Bolsonaro na Paulista amanhã. A maior manifestação de todos os tempos, né, pessoal? É, menino, não é fácil, não. Lúcio Malva se tornou membro. Tem outro camarada que se tornou membro aqui. É o Petrone Oliveira, membro aí. Vamos lá, vem cá. Vem cá que tem uma denúncia grave agora, hein? Tem uma denúncia grave. Cadê os 10 mil? Você não tá se inscrevendo? A nossa live amanhã começa às 15 horas ao vivo e só para escrito. Se você não for inscrito, irmão, você procura outro lugar. Se você não for inscrito aqui, você não assiste, né? Eu acho uma sacanagem, né? A pessoa fala, ah, eu sou de direito, não sei o quê, quero assistir. Aí não se inscreve, não custa nada apertar o sininho e se inscrever. Me ajuda aí, né? Todo mundo aí curtindo, todo mundo compartilhando. Tem uma denúncia aqui? Você que vai na Paulista, tem uma denúncia grave aqui? E é preciso que vocês... Olha aí, ó. Ó, olha aqui as faixas, ó. Ouve isso. Atenção, nação patriota, muito cuidado que já tem infiltrados na Avenida Paulista fazendo esta palhaçada aqui. Lembrando que quando o presidente Bolsonaro convocou aos patriotas para a Avenida Paulista, convocou para um ato pacífico sem levar faixas, sem insultar ministro algum, de onde quer que seja. Então, isso que está acontecendo já não é coisa de patriota, que as autoridades competentes, que o governador do estado de São Paulo possa tomar uma atitude para não deixar acontecer com os patriotas de fato. O que aconteceu em 8 de janeiro, onde pessoas, mais de 1.500 pessoas inocentes, estão pagando por um erro que não cometeram. Atenção, patriotas, fiquem atentos aos infiltrados que já se encontram na Paulista para fazer paté. E aí? Ficar esperto, né? Tem que ficar esperto. Porque pode acontecer alguma coisa ali. Vamos ficar esperto. Olha aqui, tem uma coisa que eu quero mostrar a vocês aqui. Veja bem. essa denúncia muito grave. Vamos a 10 mil? Está faltando um pouquinho. Uma denúncia grave que chega para nós e mandou o vídeo. Eu sento o cacete. Eu mostro mesmo, tá bom? Eu mostro mesmo. Olha aqui. Pessoal, uma sacanagem, né? Depois eu vou falar do carro. Do carro que queria explodir lá o prédio do Lula. Depois eu vou falar o que deu, o que era de verdade, tá bom? Não dá. Depois eu vou falar o que era de verdade. Olha aqui, pessoal. Olha o que esse cara fala aí. Fala, pessoal. Estou estranhando o engarrafamento aqui, ó. Sentindo São Paulo. Tudo parado. Já tem mais de 40 minutos aqui a gente no engarrafamento. E a gente tem a informação que a CCR, alinhada com a esquerda, começou uma obra na Serra das Araras agora, que só vai terminar essa obra 4 horas da tarde de amanhã, para impedir os patriotas do Rio de Janeiro chegar a São Paulo, os patriotas de outras cidades chegar a São Paulo. Nós estamos em guerra. Nós estamos em guerra, patriotas. A esquerda quer dominar toda a nossa nação e, covardemente, está fechando as estradas, inventando obra que só vai acabar 4 horas da tarde. Roberto. As obras só vão acabar amanhã, 4 horas da tarde. Olha o engarrafamento que a gente está enfrentando. Está tudo parado, sentido Serra das Araras. Marília. Covardes. Covardes. Não vamos desistir do Brasil. Nem que a gente fique aqui de hoje para amanhã. A gente vai chegar em São Paulo e vai ser a maior manifestação da história do Brasil para mostrar para o mundo que estamos vivendo a ditadura da toga no Brasil. Esses canalhas, 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 seus tiranos, seus tiranos. Vocês não perdem por esperar. Deus não dorme. O povo brasileiro, o supremo poder, vai mostrar força amanhã na Paulista e arrancar vocês do poder, democraticamente. Brasil acima de tudo. Deus acima de todos. Ou ficar a pátria livre ou morrer pelo Brasil. Para cima deles, patriotas. Não vamos desistir do Brasil. Os nossos filhos e futuros netos dependem de um posicionamento da gente hoje. Não vamos desistir do Brasil. Olha a covardia. Pessoal, eles não consertam pista nem dia de semana. Agora fecharam a pista final de semana e só vai terminar amanhã 4 horas. Por que amanhã 4 horas? Porque 4 horas amanhã começa a manifestação. Aí libera o cara lá com engarrafamento de sei lá quantos quilômetros. Não tem como sair. Ou seja, impediu o povo de ir. Doutor Marcelo, 8 ônibus na Dutra, Serra das Araras, pista interditada. Olha mais um falando aqui. Então, pessoal, eles inventaram o time de futebol. Agora é o tal do carro que tentou... Vocês sabem a história do carro? O que que deu? Vocês querem saber da fofoca? Olha o pneu do carro aí. Olha o pneu do carro aí. Vocês querem saber o carro que tiraram o Lula às pressas? Que ia fazer não sei o quê, né? Tô arrepiada. Eu também. Vamos lá. Olha só. Olha o pneu do carro aí. Vamos lá. Vamos saber a verdade disso tudo aí? Vamos. Olha o pneu do carro que queria... Que o carro tentou invadir o Planalto. Você sabe o que que foi a história? Sabe o que que foi? Um bêbado. Um bêbado, pessoal, que errou o caminho de casa. E essas grades ficam longe lá do palácio. Ele errou o caminho de casa, subiu nessas grades aí, atiraram no pneu do cara, fizeram um barulho desgraçado. Invasão em prédio, em palácio. Tudo fake news. Um bêbado que tentou. Que tentou não. Errou o caminho de casa. Isso aí, ó. Foi tiro. E ele andou, né? Não é que foi os tiros que fizeram isso, tá, pessoal? Você que tem carro aí, já andou com o pneu vazio? Você anda com o pneu vazio, ele vai se deteriorando. Foi isso que o bêbado fez. Ele, coitado, ele errou o caminho de casa. Ah, tiraram o Lula as pressas, não sei o quê, jornal, tudo falando aí. Então, meu amigo, é igual tem site aí falando que amanhã vai chover. Eu não perguntei a ninguém se vai chover ou não vai chover. Qual o problema? Se for chover alguém, você vai ficar em casa? Quem vai? Ah, pessoal, né? Pelo amor de Deus, né? Vem com essa história, não. E o Cabrini? Aqui, ó. Olha o que Bolsonaro fala aqui, ó. Sobre as redes sociais, ó. Ó, agora, hein? Agora, ó, ó. Então, fica ligado nas redes sociais, ó. Logo mais, temos distribuído o link, né? Fala live de amanhã. Quando você receber, te pedem para divulgar. Já está indo para que eles não possam conhecer. Assina ainda o que vai acontecer hoje de amanhã, que é muito importante estar em todo o Brasil. Valeu. Aí, ó. Bolsonaro, então, fala o quê? Que daqui a pouco vai distribuir links. Nós temos aqui a live programada para amanhã. Aqui nesse canal, você vai assistir tudo ao vivo. Se chover, a gente vai também. Estão falando aí, ninguém é feito de açúcar. Vamos para cima, pessoal. Não vamos desistir, não. Agora, nesse exato momento, justiça nega pedido para transferir Silvinei Vazki dá pra pudo, hein? Dá pra pudo, hein? Vamos lá, curta. Por favor, aí, vamos lá. Coitado de Silvinei, né? Silvinei. Eu tenho um encontro aqui fantástico. Só faltou o Bolsonaro nesse encontro, hein? Só faltou o outro mito. Olha aqui. Olha o encontro fantástico dessas duas feras aí. Dá uma olhada. Aí. Olha só. Olha só. Obrigado por me trabalhar. É muito feliz. Você está muito sério. Obrigado. Isso é muito feliz. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Nega. Nega Argentina. Bacana, né? Bacana, né? Os dois aí. Milley e Donald Trump se encontraram, né? Se encontraram agora há pouco sobre essas presenças, pessoal. Me parece que o Milley confirmou a presença, tá? Confirmou a presença. Donald Trump ainda não confirmou. Vocês querem ver o que fizeram com a Globo agora? Vocês gostam da Globo. Vocês gostam, né? Olha aí, o Cabrini, ó. Eu não fiz o jornalista que o nome me pede, tá? Mas eu não vou. O Cabrini tentou ir lá na ilha de Emarajó. Emarajó, que está envolvendo esse monte de denúncia aí, parece. O Cabrini da Globo, o cara barrou ele. Olha aí, ó. Já manifestei que a imagem dele não vai ser bem fácil. Mas a imagem aqui é público, né? Tá certo, a coisa é de altura, mas ele não tem. Não tem como. Entendeu? Olha, o histórico é assim, né? Tá certo, tá certo. Tá certo, é verdade. Mas eu conheço alguém tanto quanto você. Eu não estou aqui para te prejudicar, nem você a mim, tá? Porque o meu trabalho, você não é o seu. Ficamos assim. Vou ser um profissional, eu também estou. Deu ruim, deu ruim aí para a Globo aí, hein? Deu ruim para a Globo aí. Não conseguiu entrar no Marajó, não, hein? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Aqui tem carro adesivo. Adesivando, descendo aqui para... Ó. Tô contigo, meu frouxo. Se apertar, me liga aqui que eu vou aí fazer um postado para ti. Pega as minhas ferramentinhas aí e levo, não vamos frouxar. Bom, Panaro, tô contigo, meu frouxo. Se apertar, me liga aqui que eu vou aí fazer um postado para ti. Pega as minhas ferramentinhas aí e levo, não vamos frouxar. Eita, o pau tá quebrando. Pessoal, muita gente indo para Brasília, tá? Para Brasília. Ver o que fazer em Brasília, em São Paulo. Veja bem. É importante, pessoal, que você se inscreva nesse canal agora. A nossa live de amanhã, eu já programei ela para amanhã, pessoal. Então, é só você vir para esse canal e é só você se inscrever. Eu já vou entrar, vou ficar o dia inteiro aqui, ao vivo. Ai, doutor, eu não tô acreditando que já tá programada. Tá, sim, eu te mostro agora, pessoal, tá programada aí. Elizeu, obrigado, colaborando com o nosso canal aí, Elizeu. Um abraço aí, ó. Né? Tá aí, ó. Tá aí, direita firme. Olha aí a manifestação de amanhã. Já tá programada, fi. É só você se inscrever e pronto, cara. Você não vai perder nada amanhã. Todos os... Eu já vou chegar aqui amanhã, sete horas da manhã. Pessoal, eu já vou entrar ao vivo, já vou mostrar tudo para vocês, tá? E aí, meu irmão, três e meia da tarde, nós já vamos começar com o Michele Bolsonaro, com a sua oração. E daí pra frente, é Gustavo Gá, aí, é Nícolas. Bolsonaro vai falar por meia hora, três tempos de dez minutos amanhã, tá? Ele não vai falar meia hora direto, porque meia hora direto é muita coisa. e pode se perder no que vai falar, né? Vai ser um discurso totalmente programado. Nada de discursar. Ah, eu vou discursar aquilo que vem na cabeça. Não. Tem nada daquilo que vem na cabeça. Por exemplo, é tudo programado. Nós estamos falando de algo histórico, né, pessoal? Cerca de um milhão de pessoas amanhã na Paulista. Logo em seguida. Logo em... Você não tá se inscrevendo, não? Você não quer se inscrever, não, né? Você quer perder tudo amanhã, né? Aí, vamos lá pra mil aí. Senta o dedo. Olha, e aí na quarta-feira também, eu já me cadastrei pra live de Bolsonaro aqui. Bolsonaro me parece que vai voltar a fazer as lives de quinta-feira. E aí você não vai perder nada nesse canal. Eu tô pedindo a você, a direita vem pra cá. Tá bom? Vem pra cá. Você quer a esquerda e quer assistir o pau quebrar? Vê milhares de pessoas? Vem pra cá. Vem pra cá. Ai, tô... Manda o Lula fazer uma manifestação aí. Manda. Manda ele fazer também aí. Pede lá. Vai lá, Lula. Faz aí. Que o Berel vai inchar, como se diz aí um amigo meu aí. Vamos pra cima. Vamos lá. Curta. Compartilhe. Vamos lá. Todo mundo aí. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Curta aí. Bolsonaro. 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 O mito. Vai discursar que horas. Importante. Importante. Vamos lá. Importante isso aí. Vai começar três e meia. A Michelle entra com oração. Então, até quatro horas, mais ou menos, a Michelle vai estar ali, né? Vamos imaginar que vai começar um pouquinho atrasado. Sempre atrasa um pouquinho. Então, a Michelle, ela vai até quatro. E aí, logo de cara, né? Vai ali discursar Gustavo Gai, Nicolas e outro, entre outros. E aí, me parece que vai acabar, né, pessoal? Vai ser uma hora e meia, mais ou menos, né, pessoal? Então, três e meia, quatro, né? Cinco, cinco e pouco aí, vai estar acabando. Eu duvido que acabe com uma hora e meia. Não acaba, pessoal. Na hora que você vê aquele mar de gente... Pessoal, não tem como a pessoa não se arrepiar. Você que está comigo... Eu duvido se o Bolsonaro que está... Eu estou me arrepiando agora, pessoal. Olha aqui. Eu estou me arrepiando agora. Eu duvido até mesmo quem tem muita experiência, igual Bolsonaro, igual Nicolas, Gustavo Gai. Até nós que estamos aqui falando todo dia. Quando você pega o microfone, você vê aquele mar de gente. Você treme na base, rapaz. Eu estou falando de coisa grande, pessoal. Tá? Pessoal, chega cedo. Você que vai chegar cedo. Porque será colocada uma grade. Tá bom? Será colocada uma grade. Cerca de 100 metros. Para ficar familiares e amigos. Então, quanto mais tarde você chega, mais longe você vai ficar. Né? O trio elétrico, que é uma potência danada. É mil metros que eles jogam no opção. Mas aí, se você quiser ficar mais perto, chega mais cedo. Leva sombrinha. Leva guarda-chuva. Sei lá o quê. Parece que a previsão vai chover um pouco. Pessoal, não importa. Deixa Deus. Se Deus quer sol, se Deus quer chuva, é com ele. Não tem que ninguém reclamar. Ninguém vai derreter aqui, não. Tá bom? Vai com a sua bandeira ou com a sua camisa. Não tem problema nenhum. Cartazes, pessoal. Faixas. Pessoal. Ah, eu sigo o Bolsonaro, eu sou da direita. Ele falou o quê? Para você não levar. Você vai levar para quê, filho? Se ele falou para não levar. Vamos a mil aí? Tá chegando. Tá setecentos e pouco aí. Senta o dedo aí. Meu filho, se o homem falou para não levar, você vai levar para quê? Doutor, eu quero levar do impeachment de Lula. É proibido? Não. Pode levar. Não. Mas ele falou para não levar. Mas se você quiser, me parece que ele não vai falar do Supremo, mas vai descer a lenha no Lula. Vai descer a lenha no Lula. Então, pessoal, o problema dele, se ele quiser falar. Ele não vai mexer com o judiciário. Deixa morar esse povo para lá. mesmo porque foi a primeira vez na história que o juiz ameaça uma pessoa. Não pode. Juiz, como instituição, não pode ameaçar ninguém. Se o Bolsonaro falar um ai do Supremo, amanhã nós prende ele. Foi falado mesmo isso, pessoal. Eu mostrei hoje o vídeo do até o deputado Marcel falando. Onde já se viu o juiz ameaçar alguém de prender se a pessoa falar um ai de nós, nós vamos prender ele. Juiz não pode fazer isso, pessoal. Juiz não prende ninguém. O que está acontecendo com o Brasil? E se ele falar? E falar, vem aqui me prender agora. O Bolsonaro já chamou o Moraes de canário em cima do trio? Chamou ou não chamou? Coloca para mim aí. Chamou ou não chamou de canário? Eu acho que foi esse a fala do Bolsonaro. 7 de setembro. Vocês são mais inteligentes que eu. Chamou ou não chamou? Coloca para mim aqui agora aqui. E cadê? Prendeu? Prendeu nada. Por que agora está com esse... E olha que 7 de setembro não tinha nem... Comparando com amanhã, Não tem nem comparação. Chamou ou não chamou? Chamou sim. O Campos aqui meteu o pau. Falou que chamou. Chamou mesmo, seu canalha. Chamou mesmo, seu canalha. Cadê? Prendeu? Prendeu nada e vai chamar. E o que tem a ver? É. Não tem nada a ver uma coisa com outra, rapaz. Quer chamar? Deixa o pau quebrar. Mas ele falou que não vai mexer. Deixa tudo quieto. Ele não quer confusão nenhuma lá. Tem um padre aqui. Tem um padre agora. O padre vai falar agora também. Vamos lá. Sou o padre Carlos Maria de Aguiar, presidente da Liga Cristã Mundial. Estou aqui em plena Avenida Paulista, hoje, dia 24 de fevereiro, véspera do grande dia 25. Onde aqui nós faremos, em apoio ao nosso presidente, Jair Bolsonaro, dizendo-lhe que estamos com ele, sabendo que ele está sofrendo uma perseguição. E por isso nós conclamamos a todos os membros da Liga, todas as pessoas de boa vontade, todos os brasileiros, que venham participar conosco aqui nesse evento importantíssimo que poderá ser a nossa guinada para um país livre, para um país de verdadeira liberdade. E também aproveitaremos esse momento para dar o nosso apoio, não só ao presidente da República, Jair Bolsonaro, mas também aos nossos irmãos judeus, que é o nosso povo, são nossos irmãos, é nosso sangue também. Que eles se sintam protegidos e abraçados pela Liga Cristã, porque estão sofrendo perseguição, tanto por parte dessa esquerda maldita que aí está, como também são vítimas do terror islâmico, que estão sofrendo em sua terra, e também se projeta essa perseguição em várias partes do mundo, inclusive no Brasil. Então que eles se sintam abraçados por nós. Que Deus abençoe a todos e amanhã, que dia 25, todos nós estaremos unidos. Que Deus abençoe a todos. Olha aí. Então está falando aí que é só pastor que apoia Bolsonaro? Vocês viram agora aí que foi um padre. O padre já está na Paulista, abençoando o povo lá, abençoando o povo lá, o povo ir para lá amanhã e o pau vai quebrar. Deixa eu ver os comentários aqui. Deus está no controle de tudo. Não provoca xandão. Cadê o exército? Deve estar comendo melancia. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, todo mundo aí. Cadê? Vamos lá, todo mundo aí, curtindo, compartilhando. Acho que o padre, o pau está quebrando. Vamos curtindo, vamos compartilhando. Se inscreve aí, pessoal. Eu queria sair dessa live com mil pessoas aí. Está 841. Está faltando seta e pouco. Eu sou ruim de conta também. Deu cento e pouco, eu acho, também. Advogado não sabe fazer compra, né? Vamos lá, vamos lá. Todo mundo aí. Cadê? O povo? Dona Norma, Dona Jô. Vocês não estão se inscrevendo, não. Não é, pessoal? Ah, pessoal, peço desculpa que o Cabrini, o Cabrini é da Record. Para mim é tudo igual, tá bom? Mas eu gosto daquelas novelas da Record, tá bom? Eu assisto, tá bom? Que fala ali, da Bibi e tal. Eu gosto, tá bom? Eu gosto muito ali, tá bom? Vamos lá, curta aí, compartilha. Vamos, vamos, vamos. Vai ter mortandela. Vai ter mortandela lá no meio, estão falando. Pessoal, muito cuidado com isso. Preste atenção. Se você vê faixa, não fica perto desse povo com faixa, tá bom? Supremo é o povo, não sei o que, chandão, não sei o que. Sai fora. Esse povo está indo para aprontar. Sai fora. Vai ter policiais disfarçados ali. Dá um... Ó, sai devagarzinho, vai para lá. Eu recebi um outro vídeo aqui, que eu não sei onde foi parar, falando assim, não aceite água de graça. Não aceite nada, filho. Deixa eu falar para você. Leve a sua garrafinha de água de casa. Não jogue a sua garrafinha no chão, mesmo porque isso não é legal. E eu sei que a direita não joga. Mas não joga. Vou te dar uma orientação judicial aqui agora. Dona Célia, membro, um beijo. Eu vou colocar seu nome aqui embaixo agora, que você vai ficar verde agora, mulher. Tá aí, dona Célia. Deixa eu falar aqui para você. Se você sair agora, se você está lascado, fica aí, ó. Pega a sua garrafinha de água, coloca na sua bolsa, beba a sua água, ah, doutor, eu comprei, não joga nada lá. Tá bom? Ou, se a sua garrafinha acabar, você compra, joga aqui dentro, e aí, essa que você comprou, joga no lixo e fica só com uma garrafinha. A garrafinha que você colocar a boca, leva ela para a sua casa. Tá bom? É só isso que eu te falo. Tá bom? Muita gente do 8 de janeiro tomou 17 anos por causa disso. Eu avisei. Mas ninguém me assistiu, achou que eu estava de brincadeira. Beleza? Olha só. Não jogue nada, mesmo porque é feio, não é legal, mas não deixe nada lá. Coloca, você repõe a água na sua garrafa. Beleza? Pega ela e joga lá no lixo. Ah, eu quero beber mais água. Não tem problema. Eu reponho, não é minha, jogo aquela fora, no lixo. Muito cuidado. Acontecer qualquer coisa ali, as suas digitais vão estar nessa garrafinha de água. Muito cuidado, irmão. Muito cuidado, isso eu te falo. O seu vestígio vai estar ali. Vá. Não é eu, estou falando para você não ir, não. Estou falando para você ir. Não tem nada a ver uma coisa com o outro. Eu não quero que você tome a cadeia depois. Tá bom? Cuidado. porque tem umas imundícias aí fazendo cartaz para poder apresentar amanhã e eu já mostrei para vocês os cartazes aqui. É só você voltar lá e ver que você vai ver. Atacando o Xandão e não sei o quê. O Mito falou não leve cartaz direita. Se é direita, não leva. Beleza? Então, acho que você entendeu o recado aqui. Vamos lá. A direita nunca deixou... É isso que eu falei. A direita não joga nada. Mas cuidado. Às vezes, a pessoa dá um vacilo e tal. Não faça isso. Não faça. Às vezes, você bebe ali e joga na lixeira. Deixa eu falar para você, Fih. A polícia procura na lixeira também. Tá bom? A polícia procura... A primeiro lugar que a... Jane, obrigado aí, membra. O primeiro lugar que a polícia procura, a polícia científica, era o lixo. Você sabia? É. Ela está investigando você? Ela investiga as lixeiras perto da sua casa? Ela olha o lixo da sua casa, do seu banheiro? Olha tudo. É. Então, não faça isso. Tá bom? É um recado que eu estou te dando aí. Que até vendedor de pulseira, vendedorzinho de pulseira e vendedor de algodão tomaram 17 anos. Né? Doutor que é cis. O que é cis, é, rapaz? Cis é... A Polícia Federal inventou isso agora aí. Tá bom? Eu prefiro, né? Deixa isso quieto. Isso é problema, né? Vamos lá. Então, pessoal, vocês entenderam a situação da garrafa? E eu não estou falando só de amanhã, não. Qualquer manifestação, coisa que você for, pessoal, cuidado. Não use o Wi-Fi, pelo amor de Deus. Não use o Wi-Fi de ninguém. Ah, doutor, tá lindo. Grava um vídeo, grava um vídeo, ó. Não precisa de Wi-Fi pra gravar vídeo. Você grava o vídeo, chegando em casa, você posta na sua rede social. Pronto. Não usa o Wi-Fi. 22 pessoas tomaram 17 anos porque usaram o Wi-Fi da Câmara dos Deputados. Gisele Membra aí também. Não, pessoal, não cai nessa narrativa de garrafa de água, de Wi-Fi. Não faz isso, cara. Não mexe com isso. Você pega o Wi-Fi e fica tudo retido lá. Aí, pessoal, a pessoa vai lá, coloca lá um molde escondido, todo mundo. Vai lá. Porque quando tem muita gente reunido, o Wi-Fi não funciona. Lá no QG, a internet funcionava no QG? Eu fui lá no QG, não funcionava. Você sabe que não funcionava. era ruim, porque era muita gente aglomerada. Aí, coloca lá o seguinte, ó, vou colocar aqui um Wi-Fi liberado. Aí, chega lá, as pessoas começam a usar. Ah, tá liberado aqui. Nem sei de quem é. Uh, que bom. Vai, isso. Muito cuidado. Receitas da vovó. É massa. É um beijo mesmo. Quanta gente se tornando membro, né? Vamos conversar sério aqui? Vamos lá. Tá faltando 30 e pouco aí pra mil. Vamos pra mil aí. Vamos lá. Eles vão se infiltrar no meio da manifestação, como foi no 8 de janeiro. Né? Tão falando aqui. Já tem faixa sendo feita. Tá bom? Cuidado, cara. Cuidado. Não cai nessa narrativa, pelo amor de Deus. Olha aqui. Eu vou mostrar de novo, acho que você não entendeu. Ó. Atenção, nação patriota, muito cuidado, que já tem filtrados na Avenida Paulista fazendo esta palhaçada aqui. Olha lá. Xandão. Olha lá. Esses canalhas. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Orufú. Lembrando que o presidente Bolsonaro convocou aos patriotas para a Avenida Paulista, convocou para um ato pacífico sem levar faixas, sem insultar ministro algum, de onde quer que seja. Então, isso que está acontecendo já não é coisa de patriota, que as autoridades competentes, que o governador do Estado de São Paulo possa tomar uma atitude pra não deixar acontecer com os patriotas de fato o que aconteceu em 8 de janeiro, onde pessoas, mais de 1.500 pessoas inocentes estão pagando por um erro que não cometeram. Atenção, patriotas, fiquem atentos aos infiltrados que já se encontram na Paulista pra fazer patentes. Tá vendo aí? Então, não preciso dizer mais nada pra você. Foge dessas pessoas aí, curta, compartilha aí, que em 8 horas eu vou voltar direto lá da Paulista já, vai ter uma pessoa filmando tudo. Se você se inscrever agora, agora, o YouTube joga você pra lá daqui a pouco e eu vou estar com você. E amanhã, pra quem é inscrito, 3 horas até sei lá que hora. Um beijo, tô esperando você. Se inscreve agora, vamos lá, vamos lá, beijo.